No Salmo 5, versículo 11, está escrito Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes Sempre cantarão de alegria, porque tu os defenderás Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã E vamos pedir a bênção do Senhor Jesus para mais esse dia Mas antes, quero mandar os meus cumprimentos para todos que oram comigo aqui E também para todos os que estão inscritos aqui no nosso canal Que Deus abençoe e um bom dia Eu gostaria de convidar você, que não é um inscrito, para antes agora da oração Você se inscrever no canal antes que a oração comece Porque senão, quando deixa para o final, a gente acaba esquecendo E por que é importante a sua inscrição? A partir do momento que você se inscreve aqui no nosso canal Então você está se unindo a nós E através dessa união, nós ficamos mais fortes Juntos, nós somos mais fortes Então quando você se une, você se inscreve Você vai se unir a milhares de pessoas São milhares Que estão recebendo orações todos os dias E é claro que o Senhor Jesus Irá abençoar a sua vida Porque você está se juntando A pessoas de fé Então antes de começar a oração Agora, clique no botão aqui abaixo do vídeo Se inscreva E também ative o sininho Vamos então orar Olha, dá tempo A oração vai começar Dá tempo de você se inscrever Vai se inscrevendo aí Porque a oração vai começar já já A oração vai começar Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração e estamos aqui unindo a nossa fé para mais uma oração especial da manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque apesar das lutas, dos problemas e das angústias, nós estamos vivos. E a Tua palavra diz que para aquele que está entre os vivos há esperança. Então, por pior que esteja a situação da pessoa, enquanto ela está viva, há esperança. Nós vemos esse exemplo no mundo, Senhor. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina. Pessoas que os próprios médicos falavam que não havia mais esperança para elas. E, de repente, a situação mudou. E o milagre aconteceu. E surpreendeu a todos. É o que diz a Tua palavra. Quem está vivo tem esperança. E eu não sei como está a situação dessa pessoa. Eu não sei como ela tem passado. Eu não sei como tem sido a vida dela, Senhor. Mas também não é necessário que eu venha saber. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe tudo o que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe das humilhações. O Senhor sabe das tristezas. O Senhor sabe da revolta, da angústia. O Senhor sabe que, muitas vezes, ela fica desanimada. E depois ela se levanta de novo. O Senhor sabe dos desejos, do coração dela, dos sonhos, dos planos e dos projetos. Então, toca agora na vida dessa pessoa. Toca na vida dessa pessoa que está agora. Já pronta para sair de casa. Para mais um dia. E ela pede ao Senhor. Me dá forças. Me dá forças, Senhor Jesus. Porque não tem sido fácil. Então, abençoa ela. Que aonde ela for nesse dia. Se ela for para o trabalho. Se ela for para uma entrevista. Se ela for para o hospital. Para uma consulta. Se ela estiver num tribunal. No escritório. Aonde ela colocar os pés nesse dia. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor já estará na frente. O Senhor já estará adiante dela. E despedaçando os caminhos tortuosos. Quebrando as portas de bronze. E despedaçando as trancas de ferro. Meu Deus, cuida dessa pessoa. Cuida também da família dela. Cuida dos filhos. Do marido, da esposa. Do pai, da mãe, dos irmãos. Dos parentes. Porque, meu Deus. Tantas coisas ruins. Têm acontecido nesse mundo. Então, coloca a tua proteção nessa pessoa. E também sobre a família dela. Essa pessoa que vai ficar em casa. Que se dependesse dela. Ela tanto gostaria de sair. Mas não pode. Ajuda ela, meu Pai. Que ela não esteja sozinha. Mas que a tua presença esteja com ela. Na casa dela. Abençoe, então, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu apresento aqui. Todos os pedidos de oração. Que são deixados. Aqui nos comentários do nosso canal. Eu te peço, meu Deus. Que em nome de Jesus. O Senhor venha. Visitar cada pessoa. Que deixa. O seu pedido de oração. Aqui nos comentários. Dê para essa pessoa. Dê para essa pessoa sabedoria. Dê para ela entendimento. E não permita que ela seja enganada. E que nem caia em nenhuma armadilha. Pois nós te pedimos e entregamos esse dia que temos pela frente. Nas tuas santas e poderosas mãos. E te agradecemos em nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, por favor, repita comigo. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu determino. Que onde. Eu colocar. A planta dos meus pés. O Senhor irá abençoar. Em nome de Jesus. Agora respira fundo. E diga. Graças a Deus. Amém. Aproveite. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Para que eu possa anotar. E depois. Estar orando na casa de Deus. Por você. Porque oração. Nunca é demais. Não é verdade? Agora fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Não? Ah. Então você vai se inscrever agora, né? Clica agora aqui no botão. Abaixo do vídeo. Inscrever-se. Isso. Aqui abaixo do vídeo. Por que que você deve se inscrever? Porque a partir do momento que você se inscreve. Todos os dias eu estarei orando por você. E através da oração. É que a sua vida vai mudar. A nossa vida não muda do dia para a noite. Então por favor. Clique agora no botão. E se inscreva no canal. Outra coisa muito importante. Muito importante. É acionar também o sininho. Porque o sininho é o que dá o aviso. Para você. É o que destaca quando nós colocamos novas orações. Então veja aí e acione o sininho. E você que quer agradecer. Você que quer mandar o seu obrigado. Quer mandar o seu obrigado. Muito simples. Clica no like aí. Na mãozinha. No joinha. Dá o seu like. Toda oração que a gente colocar. Você clicar aí no like. Que você já está agradecendo. É uma forma de reconhecer. Eu vou deixar aparecendo agora aqui no final. Como eu faço sempre. Listas de orações. Nós temos muitas orações. Orações que são uma bênção mesmo. Orações que já fizeram tantos milagres na vida das pessoas. Então esses quadros que vão aparecer são as listas de orações que você pode clicar, salvar e ouvir a hora que você quiser. Estão aparecendo agora aqui na tela aqui do vídeo. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima oração da manhã. Tchau.